e fala galera tudo beleza aqui é o pulga trazendo para vocês mais um vídeo do canal com o dedo no dia de jogo aleatório com gas station simulator então você já deixa seu like se inscreve no canal clica no sininho e bora ver essa crescente de abertura e que é da hora olha só é gente aí o nosso carangão antigo ó passando pela rota 66 o movie games gas station simulator aí a gente vai comprar nosso posto de gasolina não daqueles jogos sim como a gente conhece né sim de simulator opa aí ó for sale ó bora lá comprar esse posto então e aí parabéns agora você é o dono do Dust Bowl posto de gasolina Dust Bowl é vasilha empoeirada 12 horas depois a gente acorda no meio da noite para fazer a limpeza e dá uma geral aqui no no meio ambiente ó encontre o jeito de entrar no posto de gasolina eu posso gasolina e é onde é aqui e a tá com a corrente o que que é isso o exército escabeitor tá eu posso gasolina se não me engano é aqui mesmo hein e aí é isso aqui é só um galpão Olha lá parece uns bichos lá na frente e olha o nosso posto tá tá lá o posto ó e aí a lua o uia tá dando curto e aí a gente tem que arrancar essas tábua e já joga ali ó e aí tu tem ó um ativamento de arremesso ó aí acertei ó tu pode ir mais longe ainda e aí ó ó e a errei joguei fora e nós tem certinho mente aí né Olha ali embaixo aparecendo maior distância maior pontuação e aí arrancamos tava tá tudo uma porquice né vocês estão vendo ó mosquedo aqui Eita bicho velho e aí ó chegamos esse é o nosso posto de gasolina tem até um cuco ali ó em antiga parada ó siga o fio de alta voltagem contra o jeito de ligar a energia e aqui tá o fio de alta voltagem ó e a gente vai seguir essa encrenca aqui é isso o que é isso é o cheio é uns arcos ali ó que tem aquelas luzinha parece uns demônio e aqui ó gerador ó ó ó deu um barulhinho de um videogame aí tu 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 ó ó isso aqui é da hora ó atendo o telefone na cabine em frente ao posto não tem um telefone dentro do posto né tem lá na cabine então tá vamos lá ele aquela cabine ali ó olha o matagal a gente vai ter que reformar tudo isso aqui aí galera e aí parabéns pela compra e pelo investimento sobre já faz um tempo que você não ouve minha voz né pois é sou uma pessoa ocupada mas por sorte o terreno que você comprou já pertenceu ao meu pai já que você não é apenas um possível sócio mas também da família faria o possível para ajudá-lo e eu estarei sempre enviando e-mails com informações sobre como lidar em cada com cada parte do negócio certifique-se de prestar atenção bem agora preciso ir foi bom falar com você novamente boa sorte então vamos ler lá o e-mail do tio e aqui ó imundice vamos tirar essa aqui da frente imagina tu viria num posto desses não não viria né Oi e aí Eita fedorão agora o computador de 1985 tá funcionando né E aí o e-mail E aí beleza tudo em cima enfim as gírias as gírias nunca foram meu forte acabei de ouvir que você fez um baita investimento embora eu tinha pena por você ter vendido seu carro para fazer isso você poderia ter me pedido empréstimo vou te ajudar com algumas dicas e macetes mesmo mês tá beleza ele sempre diz que vai ajudar a gente então agora o que que a gente tem que fazer entrar na minha escavadeira minha fedorão E aí tá tão sujo muito fedido ali que até eu já sinto o cheiro né ali ó ali tá a escavadeira E aí agora a gente tem que ir lá limpar a areia que tem na pilhas de sujeiro de areia E aí tá acabou a energia do Rudy é um tonel por por aqui em algum lugar E aí E aí o que que tem ali tá marcado ali alguma coisa e aqui ó é um galão aqui ó tá beleza vou perder eu esqueça ter aqui né nada jogo que a gente joga tem umas configurações de técnica diferente as vezes a gente perde né E aí a nossa maquininha tá aqui tô viajando vamos aqui a dar um tab até a gente equipar o galão ó a gente clica ali ó e aí left mouse botão mas não vai ó ah tá vazio tem que abastecer Claro né e faz sentido e abastecer o aí agora a gente tem gasolina a gente só tinha o container não tinha gasosa ali dentro combustível né não sei que combustível essa bobcat aqui usa né vamos lá aí a gente tem que tirar desequipar a desequipar bora lá e será que dá para atropelar esse cacto aqui é um cacto forte aí é uma máquina esquisita o motor dela sobre aquece e ó E aí ó peguei areia ó vai ter que levar lá tem um buraco aí para colocar areia lá ó e tá passando vivente ali ó podia ser nosso cliente se o posto tivesse aberto né não dá para dar turbo aqui e a senha de disposal é só chegar aqui é dar um clique ó ele vira E aí ó abre o posto para os clientes e o posto está fechado vamos deixar nossa maquininha aqui ó vamos recolher essa areia aqui ó também ó e o jogo é bem simples tu não precisa ficar fazendo tudo né assim bem louco vamos tirar o motor na máquina antes que a gente né dança aqui queremos estragar a máquina também e até porque ela já tá com pouco combustível né e vamos tirar ela do caminho aqui ó vamos deixar no caminho que não atrapalhou e porque que a câmera fez isso caramba e aí eu deixo a máquina aí e ela desliga parece um cavalo relinchando e a gente vê aqui ó Dust Bowl ó aí tá Closed ali ó vamos dar um open nele ó aí agora a gente abriu o posto aí vão começar a chegar os clientes e tava imundíssima porque isso aqui mas os clientes vão vir igual e o avião Oi 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 a cidade lá no fundo e a cidade lá e a gente tem que comprar combustível agora ó a gente vê que encomenda um combustível aqui ó vamos pegar sem litro em ontem aí será que a gente consegue ver aqui e ó a gente tá com combustível zero ó e não tem combustível do nosso posto e aí então solta aí o bico e cadê o caminhão de combustível tá vindo lá ó e a distância dele e tem já entrou um cara aqui como é que eu vou abastecer o a caramba e vamos limpar esse lixo aqui por enquanto e aí amigão já vou encher o posto o caminhão tá chegando aí ó e aí chegou o caminhão ó e o caminhão de piretão Olha aí ele tem um cano do lado é isso aqui para o cara errado uma manobra e passar com esse cano rasgando a lateral de outro carro é um doce hein e logo o cara vai conectar a mangueira ó aí a gente abre a válvula para abastecer é um tanque velho enferrujado que pode estar cheio de resíduo e tupiu o motor dos carros dos clientes é é assim então vamos lá agora a gente já tem algum combustível vamos abastecer o nosso cliente aqui ó ele tá tá um tempo esperando ó a gente vem aqui ó a gente deixa o shift ele dá um turbo e aí ó perfeito tem que tá naquela naquele ponteiro o cara com abacaxi na roupa meu Deus que roupinha hein e olha lá se vai o caminhão ó aí se a gente vem aqui ó a gente consegue ver quanto é que tem ó e não testa as habilidades do fliperama enquanto espera pela próxima tarefa então tá e aí tem uma parte toda quebrada ali ó Eita e tem um fliper aqui ó quando a gente ligou o gerador aqui ativou o fliperama ó car friends e aí é a corrida de carrinho aqui ó olha que da hora a gente tem que seguir a pista aqui ó e tem um negócio que a gente tem que concluir menos de um minuto e 15 mas é difícil hein o carrinho é muito doido ó e não é que nem um carrinho da vida real o carrinho de jogo né o negócio só seguir a estrada aqui galera e a trilha termina lá no arcade onde a gente entrou e aí tem até um túnel Oi e ali vão passar dentro container é se eu for mais habilidoso eu passo dentro container mas no meu caso aqui eu sou pouco habilidoso esse carrinho dá um toquezinho para o lado já é o viso né e aí ó e o bom é ficar dentro da pistas que sai da pista aí já dança já deu um minuto e dez não vai dar tempo aí já deu para ver nos falta muita habilidade e nos falta não né me falta habilidade né e tem um salto mas aí eu vou dar salto vou me perder a curva ali aqui no controle e aí dançou né e olha que da hora eu adoro carrinho de controle remoto na vida real e aí ó concluímos e eu fui manobrar o carrinho acho que ele travou na no último comando que eu dei para ele e vamos lá tendo o primeiro cliente não é o primeiro né é o segundo eu já atendi um e é tem bastante coisa para a gente fazer aqui galera e olha aí ó Bel Air e eu já sei que eu abastecer tu já me deu essa dica antes e vamos lá e se tu acerta quanto mais certinho mais preciso tu for ali mas é gorjeta para ganhar se tu for um pouco abaixo pouco acima não ganha gorjeta se tu for bem no centro assim ó tu ganha gorjeta ó compre saco de lixo e equipe aqui ó ferramentas o saco de lixo Beleza agora a gente dá um tab aqui aqui para o saco de lixo e o que que a gente pode fazer aqui ó e a não a gente tem que juntar os lixos E aí e olha galera já limpamos tudo deixamos tudo ajeitadinho agora ainda tem uma poeira aí mas depois a gente lida com isso vamos abastecer aqui a caminhonete 46 litros a gente ainda tem aqui ontem comprar mais combustível em ó 475 custa 220 se eu não me engano para gente comprar combustível mas a gente tem que comprar né e aí a 200 aí e a nossa sujeira tem indicadorzinho lá tá meio tá meio não tá muito ó compra uma vassoura tá então vamos olhando as ferramentas vão comprar vassoura agora a gente equipa a vassoura e aí e beleza encomenda encomenda coleta do lixo a gente tem que chamar o cara para tirar o lixo foi o que eu falei ó o que a serviços ó coleta de lixo a encomendar e ao Johnny o Dennis esse gurizinho aqui ele ele veio só para penteleada a gente tem que jogar coisa na mesa dele para afastar ele ó e ele vai pichar ó e sai daí guri e aí daí guri e aí ele jogou fora minha caixa aqui e cadê a o pirralho E aí e aí e aí acertei no caminho ó e a safado e ontem tá o arremesso logo aqui ó e a não deu ó compra o rolo e pinte as paredes Claro né as paredes pichadas não grivei aqui cagou tudo e aí ó e aí ó chegou o caminho de lixo ó e o caminhão de combustível será que já chegou e aqui ó esperando Ok a gente tem que vir e abrir a válvula e o caminho de lixo já chegou aí ó e aí o carinha dessa vai recolher esse lixo ó ó meu lixo voltou e vem na hora ó vão comprar o rolo e vão pintar as paredes aqui eu vou dar uma renovada do ambiente e aí e é que a gente aqui para o rolo e aí a gente tem que dar um shift para escolher a cor vão pintar de branco mesmo e aí tem que deixar ali ó ó quanto solto clique a sete a volta enquanto aperta ela vai para frente eu tenho que manter dentro verde você não vai respirar todo o teu chão e o ó e aí ó tá ficando bonito ó e aí ó galera como tá ficando nosso posto de combustível até tinha pintado as paredes os pilares ó eu limpei o lixo tirei as tábuas das janelas ó tá ficando lindão em agora aqui ó conta uma ferramenta a ferramenta correto para roubar o porta-malas do carro e por que que eu vou querer arrombar não sei mas vamos pegar nossa gazu aqui ó e aí é o seguinte ó aí de coloca da posição o espaço é para girar ó e aí ó aí quase foi ó e mais um pouquinho mais um pouquinho mais um pouquinho aí ó abri e não pode ser aberto como assim e tá eu achei uma pintura é para pendurar ela a gente vem aqui ó clica daí a gente pode colocar ó tem vários pontos que a gente pode colocar ela ó vamos colocar atrás do caixa que é uma pintura do antigo posto né ó já tem outra polícia ali para abastecer caramba e vou ter comprar mais combustível hein e aí eu já tenho 1130 e é uma compra mais combustível aqui ó e aí e ali a gente já tem que comentar recursos ó prateleiras ó uma de refri e uma de lanches ó vamos comprar das duas vamos comprar uma mais modestinha né e aí a gente vem aqui ó prateleiras ó a de bebida vão deixar perto da porta né como é que gira e aí e aí e aí ó eita ficou bem no meio do corredor não né e aí ó as bebidas aí e aí vamos pegar agora o de snacks vamos botar o de snacks aqui ó e aí e são compre mais vagas de estacionamento do PC e o caminhão do combustível chegou ó vamos comprar então vaga de estacionamento ó aqui ó que vai ter vagas de estacionamento ó e aí agora pode chegar cliente para parar e fazer compras né e vamos lá abrir a válvula para o combustível e aí meu amigo vamos rapidinho tchê o açulero passo tem gente esperando na bomba vamos e aí quanto tá enchendo ali a gente vai enchendo aqui ó e tem que atender a ligação lá no telefone essa é a pior ligação do jogo vocês vão ver a pior ligação é o 257 de gorjeta ó olá vejo que o negócio aqui está indo bem estou ligando para parabenizá-lo por tirar esse lugar do buraco com sucesso mas você não pode ter uma empresa que venda somente combustível mandei meus funcionários entregar estoque extra para suas prateleiras não ficarem vazias está na hora de falar dinheiro agora você me deve bem eu enviaria a fatura do seu e-mail não esqueço de sinto muito sobre mas não há espaço para caridade nesse mundo espero que você consiga algum dinheiro dentro de suas finanças para pagar a dívida caso contrário seremos forçados a procurar métodos de reembolso mais radicais não me faça esperar por muito tempo adeus que tio legal hein e olha ali ó eita aí aqui ó aqui vem os caras comprar ó o tiozinho já vai comprar daí a gente tem que vir aqui na esteira ó no cachorro aí ó ele chegou ali para o produto a gente vem aqui ó e o shift traz o produto ó e aí tu passa lá e derruba aqui ó se tu girar muito a esteira o produto cai sem registrar e tu sai do preju né ó o show abastecer o outro aí não achei que tinha um chegado para abastecer ó 646 eu tô devendo 5.000 para o tio ali ó e tem tempo para entregar tem 4 minutos e 43 para eu pagar o tio ó aqui já tem um combo aí o que que é o combo o combo tu tem que pegar produtos iguais ó não pode deixar cair ali ó ele tem 5 produtos eu quero ver qual é o próximo aqui ó dois refris ó ó e aí eu fiz como ó e aí ó ó e aí ó o E aí ó e então e temos mais uns trocinhos aí ó pago empréstimo e aí que os serviços empréstimo aí que eu posso pagar ó vão pagar 100 200 300 400 eu paguei tudo que eu podia tô zerado eu paguei 650 de 5.000 só que em três minutos o tio vai e vai vir cobrar ó Eita será que vai dar tempo sei não hein chegou um cliente ali agora que eu precisava que os caras vêm a ser mil aqui ó para encher o meu posto e as caras vêm a não desânimo e eu vi uma buzina eu quero chegando é e aí tem um funcionário aqui para me ajudar a não vai dizer que veio só jogar um vez só jogar e vai comprar caramba tu veio só jogar um lixo aqui que é isso ó e tu vai fazer o que vai ficar olhando pela janela vai lá compra eu preciso de dinheiro e ali nossa pintura ó que bonita ó e vem compra bastante aí maninho eu preciso de muitos pilas e aí você comprou 12 produtos aí sim hein E aí aí ó e aí ó 33 pila e mais três de gorjeta 36 aí valeu hein ó já tem mais um para abastecer aqui ó aqui ó estamos com 108 litros nosso tanque e aí ó 484 já estamos com 86 dólares e não vem mais ninguém aqui que e aquele ali foi comprou tem esse outro carro aqui aí que ele vai fazer e entrou pelos fundos a tiazinha de cabelo brilhante aí ó e lá mostra o que que eu posso te ajudar cinco produtos tá bom e aí e aí eu tô ficando rápido ó 13 mais um e 26 de gorjeta aí sim ó já chegamos a 100 doletas de novo ó e tem um minuto e 15 ainda para o tiozão chegar e cobrar e tem mais um carro ali então o cara deve estar dando a volta aqui por trás também e ali ó a mina tá chegando pelos fundos ó e aí e aí o polícia vem abastecer ó e vai lá mina vai comprando aí que eu vou abastecer o carro do senhor polícia aqui ou não né e a gente só pode abastecer o carro quando o motorista sai do carro né e aí ó vamos lá e comprou só dois aí ganhei 48 centavos de gorjeta abastecer bem o carro da polícia aqui ó que daí a gente ganha muita gorjeta ó e aí é três cinquenta e oito falou tia e tem mais nenhum carro aqui tem outro caminhãozinho chegando esse vai estacionar ali ó vai comprar comprar produtos e tem 15 segundos para o tio chegar 14 e 13 e ele tá tá indicando até uma sujeira aqui posso jogar aqui a sujeira não e o indicador de sujeira ali ó tá dizendo que que tá sujo meu negócio aqui o dia que tem sujeira e aí eu quero 100% limpo ou de repente é o cesto de lixo né que tem que limpar ó o tiozão aqui comprou três produtos ó o a garrafa até caiu ali ó e aí a esteira tá ficando suja a gente tem que dar uma limpada nela será que a vassoura não né e aí a por isso que tava marcando sujo ó pessoal tá com as patas imundas ali ó e lá três produtos aqui e aí ó a esteira ela vai ficando devagar hein galera quando tu quando tu quando tu usa muito ela ela fica suja né e aí eu vou fazer para cobrar a dívida ó e aí errei um pouquinho ó e atendo o telefone mas vamos lá atender o telefone vamos ver o que que o tio quer certo que ele vai cobrar a dívida ó E aí e cadê o nosso dinheiro eita e a polícia tava chegando ali será que a polícia oi ali toma pancadão mas esse foi o início do jogo né esse é o prólogo é uma demo é quase como uma demonstração do jogo mas foi da hora é bem legal o jogo dá para fazer muita coisa dá para aumentar muito posto porque vocês viram na foto tem várias casinhas ali no posto né então é isso galera espero que vocês tenham curtido se curtiram deixa seu like se inscreve no canal clica no sininho compartilha com os amigos coloca nos comentários se você querem mais esse tipo de jogo de posto de restaurante de mercado de loja de sei lá o que que aí eu vou estar trazendo se querem ver esse jogo mais completo inteiro me fala que eu vou ver se consigo ele para vocês valeu pela companhia até a próxima fui E aí